Hello everyone! Você conhece a expressão to be glad? To be glad significa ficar feliz ou contente por alguma coisa. Porém, dependendo da preposição que vem depois de to be glad, o significado pode mudar. Então, vamos ver alguns exemplos de to be glad mais preposição. Listen and repeat. To be glad about. Ficar contente com alguma coisa. Nós descobrimos que nós podemos pegar um voo para Nova York do nosso aeroporto local e estamos muito felizes com isso. We have discovered that we can get a flight to New York from our local airport and we are very glad about it. We have discovered that we can get a flight to New York from our local airport and we are very glad about that. Glad for someone. Ficar contente pelo que uma pessoa fez. Nosso filho conseguiu o emprego que ele queria e nós estamos muito contentes por ele. Our son has got the job he applied for and we are so glad for him. Our son has got the job he applied for and we are so glad for him. To be glad of. Ficar contente com algo que se tem ou que se conquistou. Ele teve que trabalhar além do expediente recentemente, mas ele estava contente em ganhar o dinheiro extra tão perto do Natal. He has had to work overtime a lot recently, but he was glad for the extra money so near to Christmas. He has had to work overtime a lot recently, but he was glad of the extra money so near to Christmas. To be glad to. Ficar contente com algo que se faz. Eu ficarei feliz em cuidar das crianças pra você nessa tarde. I'll be glad to look after the children for you this afternoon. I'll be glad to look after the children for you this afternoon. Excellent! Faça agora uma frase usando to be glad, mais preposição, nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhor em Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo nosso excelente podcast Melhor em Seu Inglês no seu programa de podcast para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação para todos os níveis e a preços acessíveis. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica e marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço e see you next class!